Deus Grandioso Deus Grandioso Deus Grandioso Deus Grandioso Que escuturaste da poeira esquecida Mas adorarte é o que se pode e o que se deve Na gratidão de quem do nada deste a vida Deus na apoteose da verdade A via láctea estendeste no espaço E aos turbilhões constelações de eternidade Tu colocaste em ordamentos os teus passos Como explicar-te a criatura que é tão breve Que escuturaste da poeira esquecida Mas adorarte é o que se pode e o que se deve Na gratidão de quem do nada deste a vida Glórias a Deus!